Antes de eu entrar ou ingressar na Associação Metolista, eu sabia muito pouco. Achava que o mundo financeiro, o mundo segurador, era só para uma classe média, média alta, ou uma classe alta, e não para a classe de baixos rendimentos, ou para a classe média portuguesa. E achei que era um segredo muito bem guardado à Associação Metolista. Ingressei num balcão da Caixa Económica e um ano e pouco depois fui trabalhar diretamente para a Associação Metolista, onde depois fui obrigado, entre aspas, a conhecer ao detalhe a oferta da Associação Metolista. Na Associação Metolista somos todos, não diria amigos de casa, mas amigos muito próximos. Poucas são as instituições no nosso país que tenham promovido a poupança da maneira como a Associação Metolista tem promovido, através de benefícios, através de vantagens, porque a poupança não é só poupar por poupar. A partilha de ideias é muito importante, a partilha de ideias, e na Associação Metolista sempre existiu essa partilha. O conhecimento é de todos, não é só de um ou de dois. É uma instituição onde a democracia funciona. Eu tive o privilégio de integrar a equipa que desenvolveu os cursos de iniciação à internet para séniores. Foi talvez das experiências mais gratificantes que tive enquanto colaborador da Associação Metolista. Formámos, num espaço de seis meses, mais de cem associados com mais de 65 anos de idade, sobre princípios básicos de navegar na internet com segurança. Celebrar 180 anos é, efetivamente, um marco. Um marco de, além de ser um marco histórico, é um marco que demonstra uma grande resistência. É hoje uma referência no apoio à cultura portuguesa. É uma referência na promoção de atividades de promoção dos tempos livres e lúdicas e culturais. E é também uma referência enquanto instituição que se preocupa com a vida dos seus associados. Ser associado da Associação Metolista não é só pagar a cota associativa. É participar no destino do próprio. É participar, em conjunto com os demais associados, no destino de uma grande instituição.